O seu canal poderá ser removido permanentemente do YouTube, com quantos strikes? Você sabe? E se eu remover o vídeo que recebeu o strike, o strike também será removido? Olha, se você não sabe, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te contar o que acontece no primeiro strike, no segundo strike e no terceiro strike. Lembrando que strike também pode ser chamado de aviso das diretrizes da comunidade. Sinceramente, eu espero que eu nunca tome um strike aqui na plataforma. Nem o primeiro strike, nem o segundo e nem o terceiro. Editor, chega mais? Um pouquinho mais? Solta a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Dex Complicando X, aqui é o canal que Deus complica a sua vida aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou te falar quais são as consequências de você receber strikes no seu canal. É importante você saber que na primeira violação, o YouTube vai apenas te enviar uma alerta, sem penalidade alguma. A única coisa que vai acontecer é que o seu vídeo será removido. Esse alerta é para que você estude um pouquinho mais sobre direitos autorais, sobre as diretrizes na plataforma. É por isso que o YouTube te manda esse alerta. Caso você viole as diretrizes, o que acontece? Num primeiro aviso, você ficará impossibilitado de postar vídeos no seu canal durante uma semana. Não somente postar vídeos, mas também publicar na comunidade, criar ou editar playlist, fazer transmissões ao vivo. Enfim, o seu canal fica literalmente congelado durante uma semana. Após uma semana, todos os privilégios são restabelecidos, tá bom? Você poderá gravar, postar conteúdos, fazer transmissões ao vivo. Porém, o aviso continua por um período de 90 dias no seu canal. E se você receber um segundo aviso dentro desse período de 90 dias, o seu canal ficará impossibilitado de fazer tudo isso que eu havia falado no primeiro aviso durante duas semanas. Ou seja, durante duas semanas, o seu canal ficará totalmente congelado. E se você receber três avisos dentro de 90 dias, o seu canal será removido permanentemente do YouTube. Muito grave, né? E não esqueça que cada aviso, ele só é removido do canal após 90 dias, mesmo que o seu conteúdo seja removido. Essa informação foi importante pra você? Me conta aqui nos comentários se você já recebeu algum aviso, alguma penalidade, alguma reivindicação de direitos autorais. Como está o seu canal? Me conta aqui nos comentários para que eu possa trazer vídeos te ajudando a fazer as configurações necessárias para limpar esses lixos eletrônicos, para retirar essas penalidades e para que você consiga monetizar o seu canal de forma correta e seguindo as diretrizes do YouTube. Não esquece também de deixar aquele like maravilhoso. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Dex Complicando X. Um abraço e um beijo no seu coração. Tchau! Tchau! Tchau!